Fala aí galerinha, beleza? Street Gamer aqui trazendo para vocês mais uma parte do playthrough de Call of Duty Modern Warfare 3 Começando nova missão aqui galera, já começamos no meio do tendel No meio do tiroteio Nossa, ficou bonito o gráfico nessa parte aqui galera, o oceano ficou muito perfeito E nossa, a gente já está no meio da Fusark aqui levando o tiro para tudo que é lado Pelo jeito não temos o Capitão Price aqui nessa parte, é o Sandman Que é o nosso comandante Pelo jeito a gente vai seguir ele nessa fase aqui Bom, agora sim, já pegamos a nossa primeira arma aqui Nossa senhora Rocket Launcher E M4 Essa arma aqui é muito boa Já vou falar uma coisa aqui para vocês galera Como a alegria de pobre dura pouco né Ai ai Como todo mundo sabe, todo mundo que me acompanha, o meu computador vive estragando E dessa vez eu tive uma infelicidade de mandar ele para o concerto e não dar em nada o concerto Porque eu estou com alguns problemas agora na memória RAM do PC galera E por isso que os vídeos estão demorando a sair Porque eu nunca espero por esse tipo de coisa né E quando a gente menos espera as coisas ruins acontecem Então eu mandei arrumar uma coisa e estragou outra O cara lá me falou, o técnico lá me disse que podia ser Podia não, ele disse que é As memórias RAM do meu computador que estão com problemas, com defeitos né E por isso que está dando isso no meu computador Meu computador está desligando toda hora galera Estava né, agora até que deu uma acalmada e parou com isso Tomara que não dê mais, que eu possa gravar alguns vídeos Mas ele disse que o mais certo a fazer seria Olha aqui O mais certo a fazer seria trocar as memórias Mas como eu estou sem grana Por enquanto eu não vou poder estar trocando Então a qualquer momento eu posso ficar sem o computador Mas Bom é isso, eu já estou avisando vocês Dando esse aviso É só por causa disso galera Que eu estou demorando a fazer vídeos Porque meu PC não está cooperando comigo Sempre que eu arrumo uma coisa ele vai estragar outra Então está foda pra carai Mas fazer o que né Meu computador tem 2GB de RAM para quem não sabe E eu estou com um problema nos dois pentes de memória galera Ah é foda velho Eu tenho que trocar as duas Se bem que elas não estão muito caras Até porque a minha memória desse PC aqui é DDR2 Então elas não são tão caras Mas mesmo assim Mas é Nossa Mas mesmo assim eu ainda estou sem grana né galera Por isso que eu não comprei elas novas E mesmo assim é no lugar lá onde eu levo meu computador para arrumar Sempre que estraga Que é quase sem Tava sem esse tipo de memória que meu computador precisa E lá é bem É muito barato Aonde eu vou comprar Então eu preferi esperar até o cara O cara não tinha em estoque Então quando vim eu vou ver se eu compro as que eu estou precisando E só torço cara Para que eu não Não estrague mais nada né Porque eu penso em fazer um upgrade geral no meu computador Mas só para o ano que vem galera Só no começo lá de janeiro Por aqueles meses lá do começo do ano E só que daí vai ser um upgrade geral Vai ser geral mesmo Daí eu quero deixar ele bem forte Bem porreta mesmo Para não ter mais problemas de hardware né Porque está tenso cara Tem jogos que eu não posso trazer para vocês Por causa que a minha placa é muito fraca O processador é muito fraco E assim vai né Mas com esse computador que eu estou aprendendo a comprar Vai ajudar Vai melhorar bastante Vocês vão poder ter jogos lançamentos Para vocês verem Por enquanto ainda estou conseguindo trazer Que nem o MW3 Mas eu queria trazer muito mais jogos Que nem eu tenho toda a saga Assassin's Creed Eu queria muito trazer para vocês Mas já tentei gravar e não dá Dá muito lag E é uma pena né cara Porque Ah é um baita jogo Um jogaço Então é isso galera Já está dado o aviso O computador não está lá Grande coisa Está só me deixando na mão Esse filha da ego Mas fazer o que né Vamos Ai caramba Rock Team Launcher Que que foi isso meu Deus Morri Parabéns Parabéns para a Tija Muito bom Já morreu Ai começou aqui atrás Que bosta Eu também não sei o que tem que fazer Velho Será que tem O objetivo está lá na frente É vou ficar aqui Ficar mucoseado aqui 160 metros Nossa está bem pertinho Bem pertinho o objetivo Olha só Um tiroteio Velho Não sei de onde tem que ir É lá para frente mesmo Uma granada de luz Granada flash Tô gravando esse vídeo aqui Numa quarta-feira Tá galera E acho que eu vou postar no mesmo dia E hoje tem Caralho Quase morri de novo E hoje tem jogo do meu timão Sou colorado Para quem não sabe Acho que é Libertadores Nossa caco né Não está nem sabendo Não mas é Libertadores É contra o Santos E Vamos tentar comer peixe hoje Bem que a gente levou uma sovinha No último jogo né Cara mas Fazer o que Faz parte né Umas horas a gente ganha Outras a gente perde E hoje eu estou com o pressentimento Que nós vamos socar aquele time lá Que aquela merda do Neymar Nossa cara Justamente contra o Inter Resolveu jogar tudo que sabia Aquela Aquele piada e merda Mas fazer o que né O cara joga muito e Mas podia Ele podia Ele não poderia ter jogado Tanto que nem ele jogou né Levou o time do Santos Todo nas costas Vai 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 Acorda estamos mais perto Aqui do objetinho O carinha mofoseado lá Ei motherfucker Você fodeu Motherfucker Toma que o outro foi no lugar dele Nossa Ai granada Ai granada Granada Descer aqui embaixo Não vou descer pra cima Tô com uma granada Eita Nossa Coitado Onde está a coluna Do maldito Ficou todo torto Segui os caras aqui Ah tem uns caras ali em cima Os manolinhos ali Atirando as cegas Aqui que eu não estou enxergando nada Ai ai Cara Por que meu comandador Estraga tanto Velho Por que Certo é porque eu uso ele demais Ai ai Pô Eu vi um inimigo Porra que é Eu vi Opa Visão fail Não vi Não tinha inimigo nenhum Caraca Que negado aqui Morre aí filhão Morre aí Fiquei feliz Cara Eu tinha falado no meu ultimo vídeo Que o meu microfone Estava dando um barulho Zoado E dessa vez Não deu Cara Não sei Tive muita sorte Tomara que nesse vídeo Também não dê Não aconteça isso Tem uns caras lá Escondidinho Lá que não conseguem Ah ali tem um Levanta aí rapaz Toma Essas missões durante o dia No MW3 Geralmente dá bastante lag Aqui no meu PC Não sei se tá Tomara que não Ah Eu ia morrer na faca O FPS cai bastante Eu gosto de jogar Quando é uma fase À noite Tomara que deve ter Já joguei algumas Do começo do jogo Deixa eu ver Acho que aquela última Que a gente jogou Se eu não me engano Faz tanto tempo Que eu não gravo Que eu nem vi Meus últimos vídeos Nem sei se esteve Fase à noite Sei que a última fase Que a gente jogou Aqui tinha Tomara que tenha mais Porque daí Dá menos lag Não sei porquê Acho que durante o dia Tem muito detalhe Coisa assim Pra mostrar Acho que é isso Tá aqui o bagulho Mas não tem nada aqui E aí Tem um negócio Mostrando aqui No tanque De guerra Guerra Motherfucker Tá e aí Não posso fazer nada Ah agora sim Apertar F aqui Ah Vamos entrar lá dentro Ah não Ah vamos só Coisar essa metralhadora Aqui Essa giratória Já Nossa mano Rino Já morri Já levei tiro na força Já malandro Olha os negros aqui Tudo aqui na frente Tiro no amigo É foda Matar o inimigo É fodinha Lá tem uns carinha lá Cara Cara eu tava vendo No youtube Matar uma penca De cara Entrando pro machínima Mano Que que é aquilo Velho Espero que um dia Eu possa entrar também Tanto nego Tá entrando Também se acontecer Eu fico feliz Mas não é prioridade Pra mim Entrar machínima Ser machínima Se o edu me convidar Gostar dos meus vídeos Eu vou ficar muito feliz Em aceitar Óbvio né Mas cara Que negadinha Que entrou com machínima Bastante nego mesmo Bastante cara Nossa Os caras tão no machínima Porque merece também Né velho O edu não ia ser Se achar Não ia chamar Cara ruim Se não Se os caras Não fossem Nossa Que frase tosca Essa que eu falei Ai ai Só falo merda Cara Eu tô bem doidão Hoje também Custei Eu consegui gravar Esse vídeo Cara Na moral Hoje teve tudo Pra me atrapalhar Ah é Vou morrer Nossa Vamos entrar Bagulha dentro Com o tanque de guerra Tirar nos carros Que acho que Vai dar mais lucro Né Que daí matam todos Não sei De onde tá vendo Esse tiro Ah Tá aqui E eu tirando No próprio tanque Cara Eu sou muito vesgo Ó de novo Eu ia atirar No meu amigo 360 graus Uou Até que tá rodando Lisinho Nessas partes Fechadas Não dá Não dá lag Nenhum Destruir carros Tomara que esses carros Tenham seguro Bagulho não explode Velho Bagulho é 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 Nossa Que missão Cumprida Essa Vou estragar Tudo Ai 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 O que eu fiz Ah mas Foi eu que fiz Isso Caiu um pandar De baixo Ia os carros Despencando Ai ai Toma Carro fechou Nossa senhora Precinha F Para sair do tanque Será que fui eu Que fiz isso Ou tava Era do jogo Mesmo Cai aqui Pra baixo Beleza Vamos descer Então Nossa Essas partes Fechadas É muito Tranquilo Cara Roda de boa Não dá travada Nenhuma E já tem uns Caras ali Tocar uma Granada Ali Granadinha No 6 Ir mais aqui Pra frente Ai Granada Ai Granada Maldita Hora Para recarregar Tanta hora Para esse carro Vai explodir Eu vou sair daqui Antes que exploda E eu Vou ir pelos ares Que eu não estou Afim disso Eita Céu aberto De novo E o bicho Pegando aqui Carinhas De monte Esse aqui Bem Agachadinho Ai Fez Cara Eu estou com essa Mira Muito dá ruim E eu estou Demorando A acostumar Também Porque Tipo assim Eu tinha Uma A granada Sai Ai outra Porra Corri para cima Da granada Eu estou demorando A me acostumar Porque eu botei O meu mousepad Pertinho do teclado Minha mesinha Daqui Outra granada Vou morrer E eu usava Ela antes Pertinho do monitor Sabe E agora eu botei Ela bem perto Do Morre na faca Ai filho Ela botei Ele bem pertinho Bem perto Do Nossa eu estou pouco Enrolado hoje Estou mais enrolado Do que o normal Perto do Teclado Então a gente fica Com o braço Mais encolhido E eu estou demorando A me acostumar A jogar desse jeito Só que eu achei Bem melhor Esse jeito Porque a gente fica Com uma postura melhor Na frente do computador Não fica tão torto Depois do cara Ficar velho Fica aquela coluna Toda torta Todo cheio Da escolhosa Que asneira Que eu estou falando Cara Na moral Eu vou vir Por aqui por dentro Que eu acho Que é mais lucro Tem muito nego Lá na rua Ah Aqui também tem Não adiantou nada Tem mais cara Aqui do que lá Deixa eu ver Deixa eu trocar Essa arma gigante Aqui Porque eu não vou usar ela Vamos pegar Essa cá Granada Acabou E agora o FPS Caiu Pra caramba Um rifle E essa arma aqui É muito boa Levanta 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 Vou levar Morre aí Cara Morre aí Ai Ufa Ufa Nossa Cara Eu vim direto Pra cima Do cara Não Que gay Isso Perto de falar Isso Cara Fica falando Merda Sala limpa Vamos lá Devia ter ido pela rua Acho que tinha menos carinha Do que a Gui Se bem que os carinha Meus amigos Estavam tudo aqui dentro Agora eles foram lá pra fora Então vamos lá Vamos seguir Não sei o que tem que fazer Vamos seguir os caras Para de atirar em mim Ai 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 Melhor ficar junto aqui Não dar uma de herói Que ele sair atirando Sozinho O carinha aqui Ai Vai 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 Toma Tira no pé E morreu Também já tava no pé Da ego O carinha Olha aqui mano O carinha no chão E eu não vi Parecia uma planta Ali também Criando raiz Já Isso vem correndo pra cima Que tu vai levar Vai levar tiro Rapaz Que não tem Que é Chuck Norris Que é Humble Morre Morre ai Motherfucker Bate aquela párea Toma Fazer um strike Ali agora Trouxe os caras Ai Aquele lado decolou Criou asas E voou Nossa Esse vídeo aqui A gente vai ficar Uns 20 e poucos minutos Eu acho Bem grande Essa missão Cara uma coisa Que eu tô torcendo É pra que tenha mais Missões sniper Tipo aquela Que a gente jogou Na Agora eu não lembro Qual missão foi Que eu gravei Que tem gravado ali Como é o nome da porra Agora eu não lembro Ah vocês sabem Aquela missão sniper Cara eu gosto demais Daquelas missões Que a gente tem que passar Pelos locais Despercebida É muito da hora Tomara que tenha mais Aqui em seguranças Vai dizer que a gente Andou tudo isso Pra isso Pra a gente Encontrar um cara morto Fala sério Velho A gente Andou tudo isso Pra nada Entrar aqui dentro Falou Tem nego lá Tem nego aqui Luzinha vermelha Outra luzinha vermelha E os caras Se trancaram lá Eita Mais uma parte Câmera lenta É câmera lenta É câmera lenta Que o nego aqui em cima Morre 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 Eu sou muito rápido No gatilho Cara A sorte que eu matei Esse cara Que tava aqui Porque ele ia matar O refém E ia dar merda Tenho certeza disso Ainda bem que eu fui esperto E matei aquele ali Primeiro Caramba Estão fugindo Olha aí Qual é que é Quem é esse mano Aqui Deixa eu ver Não tem nome Quem é você rapaz E acho que acabou a missão Acho que sim Bom galerinha do youtube Que nem diz o funk E aí galerinha do youtube Imitão das mais imitão Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comentem Deem seu like Adicione aos favoritos Porque isso ajuda demais Na divulgação E é isso galera Nos vemos na próxima parte Então Desse playthrough Motherfucker Aqui E é isso Falou galerinha E aí Olha aí E aí É isso É isso É isso Obrigado.